Psicologia. Meu nome é Samara Neves-Lorges. O meu orientador é o professor, mestre Cláudio Ebert de Silva. Pode passar? No conteúdo de apresentação tem introdução, desenvolvimento e conclusão. O objetivo do meu trabalho foi a revisão narrativa que busca apresentar transtornos desenvolvido nos estudantes universitários. O sofrimento psíquico é um conjunto de manifestação de mal-estar psíquica que geram alterações psicológicas e fisiológicas e que também geram limitações. Os sintomas são absenteísmo, fobia, isolamento social, depressão, melancolia e evasão e dependência química também. Vários estudos têm evidenciado a elevada prevalência de sofrimento psíquico e distúrbios psiquiátricos menores ou transtornos mentais comum entre os estudantes. Pode passar? A evasão universitária está ligada a um transtorno mental menor, por falta de diretrizes adequada da saúde mental e a ausência de estrutura da universidade em termos de ajuda pedagógica. A evasão trata do desligamento do curso por qualquer outro motivo que não a diplomação. Atendimento psicoterapêutico. Como tem sido alto o índice de evasão tanto em universidades públicas quanto em universidades privadas, buscou-se então colocar em prática o atendimento psicoterapêutico como uma solução nas universidades. Compreende-se então a existência de sofrimento psíquico no contexto dos estudantes de psicologia. Pode passar? Assistência psicológica. Foi realizada então uma pesquisa pela Fórum de Pró-Retor de Assuntos Comunitários Estudantes, que pesquisou que 40 instituições públicas brasileiras, somente 34% apresentava algum tipo de atendimento psicoterapêutico. Essa é uma situação que requer mais investigação por parte da instituição, mas os dados obtidos, presente, pode nos informar que é uma oferta muito além da demanda e que requer desigência de órgãos responsáveis para fiscalizar o exercício profissional do estudante e assim ter melhoria no dispositivo da saúde universitária. A experiência universitária, ela está ligada com um composto geral de experiência, né? Que refletem no desempenho e no sucesso do estudante e que também os autores buscaram diversificar a tradicional intrapsíquica do estudante evidentemente também com textos externos ao indivíduo. Pode passar? Dificuldade de adaptação ao curso. Posso observar também, em uma pesquisa realizada, feita, que há mais dificuldades no curso de ciências humanas e na área da saúde, assim tendo que ter uma observação por parte da instituição, sugerindo ideias de diálogo e também de manejo para conter esse sofrimento. Assim, proporcionando um bem-estar no ambiente acadêmico. Foi elaborado um estudo no curso de jornalismo do primeiro ano, que quando o Calouro ingressa na faculdade, ele apresenta recursos de expectativas, né? E que os mesmos, quando ele está na faculdade, ele vem de diversas regiões, apresentando então necessidade de novas habilidades. Maus atos. A saúde do universitário pode estar em risco, visto em que os mesmos têm hábito de consumir bebidas alcoólicas, fumar e não terá prática de atividade física. Há, então, pesquisas de formas paralelas no Brasil, direcionadas a todos os cursos, mas que ainda são insuficientes. Mas dados obtidos da informação da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas nos informam que o hábito de consumir bebidas alcoólicas e fumar teve mais alto em homens, que cursam um período noturno, do que em mulheres. Além desses usos dessas substâncias, também tem os agravos físicos, que são eles descontrole de impulso, depressão, ansiedade, distúrbios alimentares e também a insônia. Pode passar? Estresse. Quando o aluno entra na faculdade, ele apresenta recursos cognitivos e emocionais complexos para a aprendizagem do novo ambiente. Como foi realizada também uma pesquisa com a amostra de estudantes universitários, veteranos e calouros, apresentam que os calouros têm desenvolvido estresse e os veteranos apresentam mais predominância de sintomas psicológicos. O efeito da pandemia Covid-19 na vida acadêmica, foi elaborado um projeto no período desse ano, de abril a junho, em alunos e professores. No contexto, descreveu aumento de estresse e também aumento dos sintomas da ansiedade. Os fatores eliciadores desses estresse e ansiedade são dificuldade à adaptação da modalidade online, acúmulo de trabalho e exercício de fixação, dificuldade também em dissociar o ambiente domiciliar das responsabilidades laborais e também inviabilidade de contato social próximo. Como um novo planejamento dessas aulas remotas, os alunos de psicologia e de outros cursos são incentivados a ter um acompanhamento psicoterapêutico para que melhor implemente a sua formação. Pode passar? Bom, o que conclui desse trabalho é que os resultados obtidos e discutidos na presente pesquisa permitem a complementar uma situação bastante complexa em relação ao sofrimento psíquico dos estudantes deste curso de psicologia. A partir daí surge como aspecto relevante as propostas de serviço de atendimento ao estudante universitário do curso de psicologia e dos demais também, que é importante falar sobre isso e também que identifica que a modalidade de serviço ainda é bastante insuficiente nas universidades. Pode passar? Aí estão minhas referências. Pode passar? Pode passar? Aí. Muito obrigada pela atenção. E eu venho com uma frase de efeito, né? Que o homem não teria alcançado o possível se, repetidas vezes, não tivesse tentado o impossível. O autor é o Max Eber. Então, muito obrigada. Agradeço por estar aqui. Agradeço por todos aqui presentes, né? Colegas e professores que eu tenho grande admiração, principalmente pela Lívia, que me acompanhou desde o início desse projeto, para a gente desenvolver. Ao Cláudio, que continuou o meu trabalho também, né? Fico muito feliz por ter a presença dele aqui. E a grande admiração também pela Sueli. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui. Ela ainda não está... Ela entrou e saiu. Ela estava aqui, mas ela entrou e saiu. Mas fica aqui o meu agradecimento, né? E uma boa noite para vocês. Excelente, minha cara Samara. Muito obrigado pela sua apresentação. Eu agora passarei a palavra à professora doutora Lívia Leão para a fase de arguição e comentários acerca do trabalho da acadêmica Samara Neves Borges. Professora, mais uma vez, grande prazer em tê-la conosco. Agora, a palavra está com a senhora. Por favor, fique à vontade. Obrigada, Cláudio. Obrigada, Samara, pelo convite. Com certeza, nesse momento, vendo o trabalho pronto, né? É diferente estar do lado de cá, avaliando o trabalho. Lá no comecinho, né? Quando a Samara estava com essas preocupações, a gente estava num outro lado, assim, ajudando a pensar em algumas coisas. Não que agora seja diferente, porque sigo reflexiva muito com o seu trabalho, né? E nesse momento, o seu trabalho assume um caráter ainda mais importante, porque a gente está no meio de uma pandemia e a gente está vendo que os estudantes universitários precisam se adequar mais ainda a um outro contexto que, na verdade... Bom, se a gente pensa que a vida universitária, ela já é uma vida muito específica e muito diferente do que os estudantes estavam acostumados antes, uma vida universitária acadêmica. No meio de uma pandemia, né? As coisas podem ficar ainda mais intensas, né? Fiquei pensando muito, né? Nesses... Vamos pensar... Nesses transtornos menores, né? Que a literatura traz, assim... O que que seriam esses transtornos menores, né? E fico pensando o quanto também a gente já progrediu em termos de avaliação desses transtornos. Eu entendo que... Samara, você traz uma literatura um pouquinho mais antiga, eu acho que até antes do próprio... Dessa própria última atualização do DSM, né? Do DSM-5, assim. E eu fiquei pensando também no que a gente tem visto e vivido, enfim. Me questionando, será que nesse momento, né? Será que atualmente a gente tem vivido... A gente tem visto esses estudantes, esses acadêmicos vivendo transtornos menores, né? Porque quando a gente para pra pensar, por exemplo, no aumento das taxas, por exemplo, de suicídio, inclusive de transtornos mais graves entre universitários, fico me questionando o quanto algumas coisas podem ter mudado, né? Assim, enfim, no que os estudantes têm vivido, assim, né? Nesse contexto da academia. E fiquei pensando que a gente também tem novos parâmetros para fazer essa avaliação, né? Do que que é grave, do que que não é, né? Assim, quais são os estudantes que têm recursos emocionais para lidar com essas demandas, né? Porque a gente sabe que a universidade tem demandas muito específicas, né? Então, fiquei pensando nessas questões, né? E fiquei pensando especialmente no suicídio, né? Que a gente tem visto, sim, especialmente acontecendo. E aí, tô chutando, né? Porque agora me dei conta que eu podia ter ido atrás desses dados, mas acabei não tendo tempo. Mas no sentido de poder pensar o quanto aumentou a taxa de suicídio, porque eu acho que sim, né? Eu acho que tem se falado mais sobre isso. As próprias universidades têm feito campanhas, né? Dentro da Unirv, a gente tem os grupos trabalhando com isso também. Em que os grupos de alunos de diferentes profissões, de diferentes áreas estão juntos, né? Organizando atenção psicológica para, enfim, para a comunidade acadêmica da Unirv, eu vejo muito. E podendo pensar também que... E aí o pessoal da psico fica como, né? Quem que acolhe os alunos da psicologia? Se os alunos da psicologia acabam acolhendo o resto da comunidade universitária. Então, o quanto também... Quem que dá conta da gente, né? Quando a gente está estudando, quando a gente é acadêmico. E quando a gente está nesse contexto que também a gente vive muita mudança, né? O contexto universitário, ele é extremamente específico, né? Até o jeito de aprender é diferente. O jeito de estudar tem que ser diferente também, né? As relações que a gente estabelece com o professor, com o colegas. Mas, enfim, se exige que a gente tenha uma postura mais madura, né? Uma postura de enfrentamento maior. Bom, eu tenho que dar conta porque eu sou adulta. Eu escolhi estudar isso aqui, né? Então, vamos lá. E é isso, né? Eu vou ter que passar por uma banca. Eu vou ter que fazer apresentação de trabalho. Eu vou ter que apresentar seminário. São coisas que a gente não é preparado para fazer na escola. Isso é um fato. A gente chega na universidade sem saber o que é esse mundo, né? Tão específico, assim. E aí, eu tive curiosidade para saber como é que estão alguns programas, né? Em algumas universidades públicas em relação a essa... Eu estou com a palavra assessoria estudantil, mas não é assessoria. Mas, nesse sentido, dá atenção mesmo à comunidade acadêmica, né? Para poder entender. Porque esse dado que você trouxe tem 20 anos, né? E eu pensei, ai, como será que está isso agora, né? E aí, eu joguei, assim. Foi uma pesquisa realmente rápida no Google, né? Eu coloquei algumas palavras-chave no Google. E apareceram alguns serviços de algumas universidades públicas. E aí, eu anotei quais que eu encontrei que estão oferecendo. E não só em relação ao COVID, né? Porque o COVID mudou muito. O COVID também fez com que os cursos... Com que as universidades pudessem se organizar para oferecer assistência estudantil. Mas, fora o COVID, né? Universidades que oferecem, então, essa assistência. A Unicamp, né? Que é a Universidade Estadual de Campinas. A USP, na Universidade de São Paulo. A UFSC, que é a Federal de Santa Catarina, também oferece. A Federal de Minas Gerais. A Federal da Paraíba. A Estadual do Norte Paranaense, também oferece. A Universidade Federal de São João del Rey, em Minas Gerais. Que oferece, daí, tem a modalidade também do plantão psicológico, né? Que também é uma modalidade que outras universidades vão oferecer. E vai ser super, super importante, né? Para dar conta um pouquinho dessa demanda. E aí, eu abri para ver se eles ofereciam só para a comunidade externa, né? Ou só para servidores. Agora, eu não me lembro qual universidade que tinha um serviço muito específico para servidores. E não tinha para a comunidade acadêmica. Eu acho que era a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, se não me engano. Mas é isso, né? Assim, eu coloquei algumas para dar exemplos, mas eu imagino que isso tenha se ampliado. E eu imagino que isso também seja uma oportunidade dos próprios estudantes de psicologia para a prática, né? Para estágio, enfim. Mas, podendo pensar, né? E aí, quem vai cuidar dos estudantes de psicologia? Quem vai cuidar da gente quando a gente está na linha de frente? Enfim, fiquei pensando o quanto a gente tem que dar conta dessas demandas. E o quanto os próprios professores da psicologia acabam também ficando ainda mais na retaguarda. Porque daí tem que supervisionar os alunos da psicologia nesses atendimentos. E aí, algumas universidades vão organizar isso melhor, né? Então, olha, você não vai atender teu colega, né? Que também é universitário. Você vai atender alguma pessoa do ambiente externo, né? De poder organizar, enfim, essa atenção psicológica que vai ser oferecida. É muito bacana poder pensar nos hábitos desses estudantes em sofrimento, né? E a gente, como psicólogos, entende que realmente, né, gente? Uma qualidade de vida emocional, ela não está ligada só à vida emocional propriamente dita, né? Mas ela se reflete no corpo, ela se reflete em sintomas, né? Então, alunos que ficam mais adoecidos. Ou alunos que, por exemplo, começam a ter mais necessidade de sono, né? Uma coisa também que você fala da alimentação, né? Muitos alunos, por exemplo, ganham muito peso enquanto fazem universidade. Outros alunos já perdem, né? Vivem uma situação de estresse que faz com que eles não consigam, por exemplo, se alimentar. E aí, a gente podendo também pensar o quanto as pessoas que estão entrando na universidade já eram vulneráveis antes, né? O quanto essas pessoas já vinham, então, com quadros, talvez, depressivos, ansiosos. Talvez pessoas que já tivessem vivenciado alguma situação, alguma crise de pânico, né? Tudo isso é super importante também pra gente poder entender o quanto essas pessoas dão conta ou não dão conta, mais ou menos, das demandas que a faculdade impõe, né? Nessa nova rotina, assim, acadêmica. Bom, eu gostei muito do teu trabalho, né? Assim, na geral, reforçando, parabenizo, né? Você e o Claudio por essas contribuições. Que pena que essa pandemia veio, porque, né, Claudio? Vários trabalhos que poderiam ter seguido com coletas, assim, de dados que seria fantástico e, infelizmente, né, gente? Era a ideia original da Samara, inclusive, né? Sim, era. Era de conversar com as pessoas, né? Enfim, né? Sem tempo hábil e sem cabeça pra poder pensar também numa coleta online que dá trabalho, né? E dá trabalho também pro comitê de ética poder dizer que sim ou que não. Mas acho que não acaba aqui, né, Samara? Eu acho que essa é uma primeira proposta de trabalhar com esse tema. Esse tema não pode acabar aqui, né? A gente precisa, sim, poder pensar numa assistência estudantil, né? Vai dar conta? Não sei, mas é um começo, né? Já pode ser um começo pra poder olhar, assim, pro sofrimento psíquico que as pessoas estão tendo dentro da universidade, né? Fiquei pensando também como é que a gente poderia organizar um serviço, assim, dentro da universidade, né? Não sei se você pensou em alguma coisa, Samara, assim. Se, enquanto você escrevia, tiver alguma ideia, assim, de qual serviço daria pra criar ou como poderia ser feita essa escuta, né, dos universitários, assim. Não sei se você pensou nisso. Bom, de fato, é, tipo, a gente já tem a clínica, eu não sei se é só, tipo assim, atende o externo que, tipo, é a população do Rio Verde. E também tem o atendimento pra alunos, né? Então, eu acho, assim, bastante importante, né, de ter e que as pessoas que precisam dessa ajuda, que procurem, né? Mas tem que ser mais, como se diz, publicado, é, tipo, colocar nas redes sociais o trabalho. Porque eu vejo muito, assim, com pessoas que eu mesmo converso, que nem todo mundo conhece. E, tipo, todo mundo fala que tudo tem um preço. Mas lá é gratuito, né? E eu fiquei muito contente porque teve uma amiga minha que comentou. Não, eu agendei e tô fazendo atendimento lá e estou amando, né? Porque eu estava numa necessidade enorme, porque eu passei por uma depressão profunda, né? E eu falei, isso tem que ser, como se diz, divulgado, né? Porque essa clínica, por mais que agora essa pandemia tenha um pouco atrapalhado, né? De fato. Mas continua os atendimentos, eu acho que online, né? Se eu não me engano. Para atender as demandas. Eu não sei ainda falar sobre isso, mas eu acho que se tiver também seria muito bom. Porque essa pandemia mudou muito, todos nós, né? E trouxe muitas consequências com ela, né? É complicado. Mas eu penso nessa sugestão de divulgação mesmo do lugar, né? Para todo mundo saiba que tem um lugar para ser atendido. É, a gente sabe que a demanda, né? Que existe, a universidade não vai dar conta, né? Não vai dar conta sozinha, assim. A universidade acaba ajudando muito em termos de saúde pública, mas tem um limite também importante, né? Mas acho que também, eu acho que os alunos também são uma força importante para poder levar algumas coisas adiante, né? Para poder também encabeçar algumas ideias e dar uma injeção de ânimo também, né? Para algumas coisas saírem do papel, assim. Então, enfim, eu acho que o teu trabalho não pode ficar engavetado, né? O teu trabalho dá uma continuidade de projetos super importante, super legal, assim. E super necessário, né? Principalmente nesse momento. Bom, com relação a algumas sugestões que eu queria dar para o teu trabalho, só coisas de pessoas obsessivas. Algumas referências não estão em ordem alfabética. Eu prestei atenção nisso. Aí depois se organiza. Eu senti falta, Samara, de você ter indicado as limitações do teu estudo e também poder ter falado um pouquinho mais sobre quais estudos ou quais ações ou quais, não sei, quais programas poderiam ser feitos a partir do que você achou na tua revisão, sabe? Eu senti falta de você ter falado um pouquinho mais sobre isso nas suas conclusões, assim. As limitações do teu estudo, por exemplo. Que eu me lembro que estava difícil de encontrar literatura, né? Quando a gente estava começando. E também mesmo podendo falar mais do curso de psicologia, né? Porque eu lembro que o teu, inicialmente, tua preocupação era muito com o sofrimento psíquico nos ensinantes de psicologia, né? E eu me lembro que estava difícil de achar estudos específicos com essa população, né? Eu me lembro que você achou estudos de outras áreas, assim. A gente tem muito estudo da medicina, né? Do pessoal da medicina em sofrimento. Estudo de jornalismo também, inclusive, né? Enfim, eu senti mais falta dessas coisas, mas acho que, no geral, teu trabalho está muito bom, assim. E não sei se você quer responder alguma coisa que eu falei, se você ficou pensando mais também depois dos meus comentários. Mas tá de parabéns, você e o orientador. Muito obrigada. Tá certinho, tá? As correções aí tem que fazer, sim, né? Pra ter uma divulgação desse trabalho mais pra frente aí. E atualizar também, né? Porque, como você disse, tem um dado aí que é de 1999 a 2000, né? Bem antigo aí. Mas, como se diz, tem mais atualizações aí que eu posso estar dando uma pesquisada e aumentar o trabalho. Mas eu fico muito grata, né? Por ter feito esse trabalho, por ter estudado, por ter desempenhado com você. Porque você também deu altas dicas, principalmente dessa ordem alfabética aí. Mesmo assim, ainda teve uma coisinha ou outra ali. Acontece. Mas, muito obrigada por vocês aqui presentes, né? E quero continuar, sim, o trabalho, sim. E é isso aí. Agradeço as considerações da professora doutora Lívia Leão. Muito obrigado, Vankara Samara, pelas respostas que você ofereceu aos questionamentos que a professora Lívia apresentou. O seu trabalho é um trabalho extremamente interessante. Você, como eu comentei no início da sua apresentação, realizou o trabalho praticamente sozinha, com base nas orientações que a professora Lívia havia passado para você no início. Eu, na verdade, contribuí muito pouco. O seu trabalho, o trabalho da Gabriele, o trabalho da Elisabeth, só para citar colegas que estão presentes aqui na sua apresentação, todos esses trabalhos também sofreram impacto, quando a doutora Lívia citou, da pandemia. Então, eram orientados por outros colegas, que atualmente não estão conosco, em função justamente das limitações impostas pela pandemia. E, em função disso, vocês acabaram tendo que limitar o escopo do que seria anteriormente a pesquisa de vocês. Então, como a doutora Lívia muito bem citou, no caso específico do seu trabalho e de outros colegas também, iam ser trabalhos empíricos, iam ser trabalhos realizados realmente com um público-alvo específico. Mas foi necessário abreviar. A minha sugestão foi uma sugestão emergencial, no sentido de, olha, nem revisão integrativa, vamos fazer uma revisão narrativa, porque é o tempo que se tem disponível para que se possa realizar, pelo menos, um pontapé inicial, para que, no futuro, você possa vir a atualizar o trabalho, eventualmente até prosseguir, caso você deseje seguir o caminho de uma pós-graduação, você que está às portas de encerrar a sua graduação em psicologia. Então, você fez o que foi possível, minha cara, e fez de maneira que eu considero muito apropriada. Você sempre foi uma das alunas mais dedicadas da sua turma, sempre bastante disciplinada, sempre bastante interessada pela profissão. Eu tenho certeza que você tem vocação para a nossa profissão. E como eu estava explicando para a turma de vocês, na disciplina de neuropsicofarmacologia, a respeito das consequências psicológicas da pandemia. Lívia, eu estava mostrando para eles, nas semanas anteriores, um artigo recente que foi publicado, inclusive pelo pessoal lá da Associação Psiquiátrica Gaúcha, lá de Porto Alegre. Eles mudaram o nome da revista para internacionalizar, né? Daí ficou Trends in Psychotherapy and Psychiatry, né? Você que realizou grande parte da sua atividade, tanto acadêmica quanto profissional, por lá, com certeza, conhece a publicação. E daí o pessoal fez um levantamento com base na literatura que está saindo a respeito das consequências psicológicas da pandemia. E não só da pandemia, como das medidas que foram tomadas, sejam elas adequadas ou não, atualmente, passados vários meses, temos algumas evidências de que talvez algumas medidas não tenham sido eficazes, e na verdade tenham produzido mais sofrimento psíquico ainda. E, no caso específico da adoção do regime especial de ensino à distância, ainda estamos aguardando dados a respeito para poder falar sobre o assunto, né? Temos muitas informações chegando sobre a educação infantil, a educação de adolescentes, mas sobre o ensino superior não temos ainda tantas informações, vamos aguardar, não é? Por novas pesquisas a respeito. Como eu estava conversando com outros colegas, Lívia, o ensino à distância tem trazido muitos benefícios de um lado e desafios pelo outro. Como você muito bem citou, o ensino à distância requer autodisciplina, ele requer mais engajamento. Então, os nossos excelentes alunos continuam excelentes alunos. Mas aqueles nossos alunos que tinham toda uma série de dificuldades, seja de aprendizagem, seja até mesmo de escolha profissional, de se situar na psicologia como uma escolha profissional válida para a vida, essas pessoas acabam apresentando algum tipo de limitação e essas limitações acabam se agravando. Então, vamos lá. Então, vamos lá.